Diariamente, são milhares de veículos entre carros, motos e bicicletas que trafegam pelo centro da cidade de Barretos. E para todos estes veículos, uma das grandes dificuldades reside em encontrar uma vaga disponível para estacionar por alguns minutos. Agora, imagine você conseguir uma vaga onde é possível deixar uma bicicleta estacionada pelo período de cinco dias, destrancada, com objetos pessoais e ninguém dar a mínima atenção. E foi exatamente isso que aconteceu com esta bicicleta, deixada em um cruzamento no centro da cidade de Barretos por cinco dias. E só depois disso é que funcionários da CIB resolveram resgatá-la para tentar devolvê-la ao dono, que a deixou aqui e não mais voltou. Essa bicicleta Calóia Barraforte, cor vermelha, foi deixada na última quarta-feira, dia 5, aqui no bicicletário existente na Rua 20 com a Avenida 21, por volta das 3h25 da tarde, por um senhor. Depois disso, ele desapareceu. A bicicleta permaneceu aqui até a segunda-feira, quando foi recolhida por funcionários da CIB, que agora, inclusive procurando saber quem é o seu proprietário para devolvê-la, também está com a seguinte indagação, o que leva a pessoa a deixar a bicicleta aqui e não mais retornar para buscá-la. O que levou o proprietário a abandonar a bicicleta no centro da cidade ainda é uma incógnita, que fica ainda maior a partir do momento em que foi observado que não houve nem registro de boletim de ocorrência com algum veículo com essas características, que na caixa acoplada à garupeira tinha objetos pessoais, como cola, remendo, fumo, nível e outros, e se encontram, neste momento, na Associação Comercial e Industrial de Barretos, estando à disposição do proprietário. A CIDADE NO BRASIL